15 de Agosto, mais um dia vermelho, hoje a diferença foi basicamente que as coisas tiveram a cair e só recuperaram praticamente na última hora, continuo-vos a dizer, estamos naquela fase que é do sobe e desce e é uma fase muito chata, principalmente para quem se quer posicionar, porque num dia fica positivo, no outro dia está negativo e vice-versa, ou seja, para já não temos assim um sentido único, definido, estamos a tentar procurar setup, estamos naquela fase de descobrir o que é que vem aí. Olhando para o PSI, caiu um pouco mais de 0,5%, DAX praticamente 0,9%, o CAC acima de 1% e o IBEX praticamente o mesmo que o DAX. O Standard & Poor's, depois de ontem ter feito uma recuperação fantástica, fez basicamente o sentido inverso hoje. Isto para já devem acompanhar o fecho, acho que acaba por ser importante. Mas neste momento está a cair e não estou a ver assim um ponto de interesse na maior parte das cotadas. Quando abriu o mercado americano as coisas ainda estavam interessantes, pelo menos está a haver uma boa reação em algumas cotadas, mas as coisas foram-se desenvolvendo e foi sempre a cair. Olhando para as nossas nacionais, o que é que temos aqui? Temos que basicamente tivemos duas positivas, são aquelas que não mexem, não mexem no sentido de não terem grande volume. Tudo o resto negativo, está tudo bastante negativo, nem por isso. A EDP renováveis caiu 1,5% e a EDP 1, enquanto a GreenVault 1,75%. Estas foram as que mais caíram, acompanhadas pela Motting Hill, que ontem tinha feito um breakout. Tirando isso, a movimentação não é assim tão negativa ao ponto de chamar a atenção. Standard & Poor's. As semicondutores ontem acabaram por fazer um brilharete. A NVIDIA continua a subir. Ontem supostamente o motivo foi porque... Creio que foi o Goldman Sachs, nem sei. Disse que a NVIDIA era um ponto de buy the deep, mesmo por estar antes, próximo da apresentação de resultados. A AMD acompanhou a Micron, foi a primeira a ter um movimento. Hoje a Micron cai quase 3%. A AMD também cai. A AMD está a cair 0,3%. Mas tudo o resto, como vocês podem ver, está tudo extremamente negativo. A banca principalmente, porque eu partilhei no Discord, mas era qualquer coisa como uma entidade qualquer disse que era capaz de ter que dar um downgrade às entidades que emprestam. Eu acho que é importante nós vermos as notícias e depois acompanhar, ver o que é que sai daqui. Basicamente, shares of big Wall Street, ou seja, as ações dos grandes emprestadores do Wall Street estavam aqui em ir no pre-market por causa da Fitch, que fez um report, um relatório, em que poderia ser forçada a baixar, dar um downgrade a múltiplos bancos. E talvez tenha sido isto que esteja a forçar esta queda. Depois também partilhei aqui uma contagem do Chandler Trades. Esta contagem até aqui há alguns dias. Ele tem sido muito certinho, a realidade é essa. A coincidência também, não é? Vamos ser honestos. Ele basicamente usa a Alietwaves e usa a questão, e é por isso que eu vou ver aqui no browser para saber maior, usam estas zonas, são as zonas de liquidez. Chegou lá, é dentro daquilo que era o target da Alietwaves, que era uma subida de 100% ou de 78%, não é? Algo assim. A questão é, chegámos lá e agora estamos a vir para aqui, e é aqui que nós vamos ver como é que vamos lidar. Acho que a parte mais importante neste momento é esta. Nós sabemos que o Standard & Poor's, o mercado americano, não está naquela fase em que temos definido um sentido. Não estamos naquela fase em que dizemos, ok, toda a gente está a dizer que está a bull, então vamos entrar. Pelo contrário, está naquela fase em que as pessoas não sabem de que ponto é que vamos. Ainda está em aberto, tal e qual como, vamos lá ver, e acho que é aquela contagem que está mais bonita, engraçada, que está mais, como é que eu ia dizer, a refletir o movimento, é esta, em que basicamente fizemos a tal onda B e provavelmente vamos fazer a onda C, que terminará ou nos 4.360 ou nos 4.418, algo assim. Pode acontecer também isto, terminar aqui assim a meio, mas este tem acertado mais. Ou seja, num movimento mais macro, mais, eu não diria de longo prazo, mas não olhar a 15 minutos ou a 5, este tem acertado mais. Portanto, viemos à zona de liquidez, falhámos, a partir de vamos descer, é o que está a acontecer. Portanto, atentos, não quer dizer, e eu volto a dizer, este era o maior bear o ano passado. Era aquele que dizia, esqueçam as dibs, isto é para cair. Façam trades, nada mais. Até que chegou uma altura que ele virou, facto que não virou em outubro, foi um bocadinho mais tarde, mas para já é esta a contagem que nós temos. Até o final do ano, à partida, eu creio que é aqui, até o final do ano, à partida, iremos para os 4.800. E isto significa o quê? Significa que nem todas as cotadas irão subir, e significa que aquelas que têm maior beta, são aquelas que vos vão doer mais. Ou seja, se vocês olharem para uma cotada como a Upstart, ela vai-vos doer. C3 AI, ela vai-vos doer. Uma Disney? Não. Uma Apple? Não. Mas vão todos ficar negativos. Quanto ao PSI, eu deixei isto aqui, que era para nós acompanharmos e percebermos por onde é que iríamos, não é? E havia dois cenários, e para já estamos a fazer este cenário. Portanto, para já é isto que nós temos em cima da mesa, ou seja, voltámos à zona de suporte, voltámos à zona de liquidez, fizemos bounce nessa zona, é um facto. Agora, o cenário é, vamos procurar um máximo mais baixo, e quando furar este pivô, já sabemos qual vai ser o trajeto. Até lá, estamos aqui. E é aqui que ficaremos presos. Eu acredito que as coisas vão melhorar. Agora, do acreditar ao acontecer, vai a uma distância muito grande. Quanto ao calendário, já agora que eu tinha esquecido, continuamos aqui com os dados da China, que teve um aumento da taxa de desemprego, e na Europa, eu não li as economic forecasts, não faço a minha ideia que aí vem, o cenário nos Estados Unidos, contra as vendas a retalho, foi um cenário bullish. E vocês já sabem o que acontece com cenários bullish. Basicamente, para já estão a ser vendidos. Ou seja, aquilo que é bom para a economia é mau para a bolsa. Pelo menos para já. De resto, vamos depois ter aqui umas declarações, ou já tivemos. Amanhã, acho que é o dia que vai ser mais interessante, Vamos ter então, espera-me, agora está a aparecer tudo. Vou fazer refresh. Vamos ter então as minutas da FOMC. Estejam atentos às, poxa, amanhã, às 19 horas. Até lá, vamos ter aqui índice, custos, licença. Vamos ver o que é que a construção nos diz, mas eu acho que o movimento vai acontecer aqui e no dia a seguir. Mas, olhando então para o PSI, o movimento foi de queda, perdeu a doge e fechámos abaixo. Creio que perdemos este pivô. Este aqui, o mínimo foi, ali em cima, 5,985,08, 5,983. Ou seja, perdemos o pivô, para já tivemos uma boa reação. Quando perdemos pivô e subimos, é sempre uma boa reação. Ou seja, disputámos a pressão de venda, mas ela não se realizou. Pode ter sido por causa do fecho ou não. A parte importante é esta, vamos ter aqui a 60 minutos, é que continuamos abaixo da moving average. Ou seja, é aquilo que eu vos tenho dito. Portanto, apesar de termos tido bons bounces, este bounce é bom, se considerarmos esta queda, mas mesmo se considerarmos a abertura, acabou por ser um bom bounce. Mas estão todos a morrer no sítio. É o mesmo ponto em comum. Portanto, para já não estamos bullish de forma alguma. Vocês veem que estamos agora aqui entalados. Portanto, vamos ver se ficamos acima dos 6 mil pontos novamente. E mais importante, se conseguimos romper a moving average e fechar acima dela. E depois testar o suporte dessa moving average. Ebex, praticamente a mesma história. O CAC, praticamente a mesma coisa. E o DAX deve ser igual. Ou seja, as coisas neste momento favorecem os mais bears. Sem dúvida, não vale a pena lutar contra isto. Agora, quando eu vejo este tipo de formações, em que não são bem double tops, mas quase, aquilo que eu vos digo é isto. Um bear está muito atento a esta movimentação. Porquê? Porque hoje, apesar de o trajeto ter sido longo, hoje fizemos um mínimo mais elevado que o anterior. Isto para os bears não é bom. É como fazermos nós, fazermos, neste caso, o máximo mais baixo que o anterior. Temos de ficar logo na expectativa do que acontece no dia a seguir. De resto, standard em puros. Continuamos a fazer este movimento. E enquanto não fechar a gap e não vier, há moving average de 50. Não acredito que as coisas sejam para subir. O CAC, para já, está a fazer inside bar. Apesar de estar negativo. E o Russell foi aquele. Ele precisava de vir a esta zona, não é? Tinha feito um martelo, que era extremamente bullish. Ou seja, ontem, no fecho. O fecho foi muito bom, sem dúvida. Abria boas perspetivas para hoje. Mas, quer dizer, eu disse logo de início o que é que vinha aqui fazer. Para já estamos a chegar à zona de suporte. Vamos ver como é que reage. Não se esqueçam, moving average a 100. Está um pouco distante. Falhamos, porque perdemos o suporte da de 50. Mas hoje, até ao final do dia, podemos voltar a fazer outro martelo e recuperar isto. É essa a esperança. Mas, a VIX está a subir 16%, 16, 8%. Pelo menos isso, não é? O Standard & Poor's hoje, como está a cair quase 1%, ela hoje está a reagir. Dólar está a fazer uma inside bar. Tinha chegado aqui à zona de resistência. Por isso, para já está a digerir. E o petróleo foi aquele que perdeu a zona de suporte. Ou seja, neste momento estamos a começar a olhar para o petróleo como ponto de interesse de inversão. Isto porque vocês notam que nunca perdemos a moving average a 13. Ou seja, desde finais de junho, nós nunca negociámos com fecho abaixo da moving average a 13. Sempre que viemos aqui e reagimos. O que é que hoje fizemos? Hoje fizemos um fecho abaixo. Por isso, mesmo que amanhã, ou até ao final do dia, as coisas venham aqui para cima, estejam atentos a esta zona dos 82 e uns trocos, e vejam a reação. Porque pode, sem dúvida, acontecer isto e depois simplesmente continuar para baixo. É o primeiro sinal, Pérez. Pode acontecer também o de voltar cá para cima, sem dúvida. As obrigações, a não disparar, fez um novo máximo. Como vocês podem ver, estamos a níveis basicamente de outubro já de 2022. Eu não entendo este movimento no sentido em que os dados económicos estão a ser bons. A inflação, por muito que as pessoas digam, a inflação tem estado em queda, por muito que as pessoas digam que a economia está bastante resiliente e robusta. Nos Estados Unidos, nós já falámos isto várias vezes, que é o emprego ou o desemprego que pode não estar a aumentar, a criação de emprego, que estão a haver muitos postos de trabalho, mas esses postos de trabalho, quando se vai a analisar, a esmiuçar, aquilo que se verifica é que um posto de trabalho a tempo inteiro, hoje em dia, está-se a dividir em dois temporários. E apesar das pessoas estarem empregadas, elas não estão a ganhar mais. É o mesmo que está a acontecer em Portugal, não é? Toda a gente fala que o turismo é galinha de ovos de ouro, Portugal, na realidade não é, e não é por um pequeno motivo, pelo menos na ótica de quem olha para a questão de, sim, criamos emprego, sim, grandes grupos económicos estão a fazer rios de dinheiro, mas os salários, que é aquilo que movimenta a economia interna, os salários continuam a ser baixos, não é? O salário médio no Algarve é 20% mais baixo que o salário médio em Lisboa. Mesmo nesta altura de época alta, os empregos que estão a ser criados nas zonas turísticas, por assim dizer, e é normal, não é? Eles não vão contratar um licenciado em economia para estar, bem, por vezes acontece, mas a estar a fazer a caixa de um restaurante, é um facto, ou seja, uma pessoa indiferenciada com um curso secundário, um curso técnico, faz isso sem problema nenhum, o problema é que esse tipo de criação de emprego engana e basicamente cria assimetrias e como é óbvio que o que se fala é de recessão e que a recessão, afinal de contas, poderá voltar. Vamos estar atentos porque eu começo a ler alguns artigos na imprensa nacional a falar que realmente, eu creio que foi um que eu li ontem, que o benefício que nós tivemos de pós-troica com as taxas de juros, neste momento, nos últimos seis meses, desapareceu, ou seja, hoje estamos a pagar praticamente o mesmo valor em termos absolutos de juros que estávamos a pagar a pré-troica, acho que era algo assim, ou seja, essas coisas continuam a agravar-se os juros, continuam a subir, ah, vocês preparem-se bem um estoiro, principalmente para as economias mais periféricas como a nossa. Bitcoin, continuamos aqui presos, eu tenho aqui este triângulo que tínhamos feito o breakout, não é? E estamos aqui a lateralizar, nós não mexemos na Bitcoin, literalmente, há vários dias, essa parte é um pouco estranha, o facto de não mexermos, mas ela está a demonstrar alguma fraqueza, sempre que subimos, rejeitamos, voltamos para baixo, subimos, não é? Temos aqui esta tentativa de romper esta zona toda, tem logo pressão de venda, vamos ver o que é que vem sair daqui para já, bastante neutro, quanto a Bitcoin, não é? Que desde, sei lá, desde dia 10, não sai daqui, vamos ver o que é que faz, para já não nos está a dar grandes indicações, já agora o gold, como é que andou o gold? O gold também está em queda, ou seja, são sinais contrários, não é? Se houvesse um sinal claro de crise, o ouro subia, mas não é o que está a acontecer. Enfim, vamos tentar perceber o que é que a economia quer fazer. Agora sim, Green Vault, perdemos a zona bearish, disse não há dúvidas, vamos voltar aqui, potencialmente, fazer um movimento tipo Bitcoin, não é, que rompemos e depois voltamos aqui para baixo, para já não há um sinal claro de movimento daquilo que quer fazer, vou estirar isto daqui e ver a de curto prazo e a Fibonacci de curto prazo está, pode ser aqui, está nos 70%, ou seja, se for para salvar, tem que ser agora, já agora a EDP renováveis, quase a romper este mínimo, está numa zona de suporte e depois temos aqui a EDP que é aquela que acaba de estar melhorzinha, a pesar de ter feito exatamente o mesmo movimento que a Green Vault, perdeu o pivô, perdeu outro pivô e se vocês olhando para a Green Vault, perdeu estes pivôs todos, ou seja, este e este. Portanto, para já, meus caros, volto-vos a dizer, existem trades a serem feitas, risco-recompensa olhando neste momento para a Green Vault é voltarmos aqui aos 6,06, o que quer dizer que temos aqui um suporte, falta mais ou menos quanto? mais ou menos 1,5%, a recompensa são 3%, portanto, mesmo fazendo um máximo mais baixo para trade é um ponto ótimo de entrada, não é bem o ótimo, mas é um ponto mais do que aceitável, mas para quem quer investir e olhar lá para cima, neste momento não. E a EDP renováveis é a mesma coisa, porque ela não para de cair, e a EDP praticamente a mesma coisa, fizemos o bounce, chegámos à resistência e estamos à procura, pelo menos para já já fizemos o mínimo mais elevado, este é muito mais relevante do que estes aqui, agora temos a que aguentá-lo. Portanto, para já, eu não estaria muito pessimista nem otimista nestas. A EDP renováveis é a que está a pior e, sinceramente, em termos de risco-recompensa é aquela que é capaz de ter o melhor rácio, não é? Porque se respeitámos estes mínimos a 1% para ganho é 2 ponto qualquer coisa, ou seja, pelo menos risco-recompensa 1 para 2. BCP, estamos a fazer o triângulo, e aí se eu achava inicialmente que iríamos fazer o triângulo aqui, para já estamos a fazê-lo aqui. Como é óbvio, o dia em que rompermos aqui os 24, 68, o mais certo é esbarrarmos aqui nos 25, 20, 25, 16, mas para já o que estamos a fazer? Só em sidebar está a fazer descompressão, aquilo a que se chama de fazer distribuição ou acumulação, tivemos um fecho que acaba por ser interessante, porque respeitámos a moving average, agora, quer dizer, perdendo o pivô, viremos aqui para baixo, enquanto não perdemos este pivô, se rompermos isto, começamos a olhar para os níveis superiores, por isso para já é bastante interessante. A GALP, ontem testou a moving average, hoje perdeu-a, fechou praticamente em cima, estávamos à espera do bounce, o bounce aconteceu? Sim. Vejam uma hora e digam-me lá que o bounce não aconteceu. O bounce simplesmente aconteceu, foi até a moving average e depois, ou seja, a abertura foi aqui, batemos na moving average, perdemos-a. Para já, a este sentido, estamos a ficar oversold na visão a uma hora, em breve poderíamos começar a criar divergências, enquanto não perdermos esta zona, ou seja, não começámos aqui a navegar e a ficar aqui em baixo, ou seja, na visão diária não fechámos aqui em baixo, existe sempre a possibilidade de voltarmos para cima e é isso que estamos a tentar perceber se vai acontecer. acompanhem a uma hora, a uma hora vai-vos dar esse sinal. De resto, não está assim muito otimista, pelo menos para já. Ou nós, então a nós perdeu esta zona e depois voltou cá para cima. É positivo, de certa forma. O suporte mais forte vai estar aqui, ou seja, 3.27. Mas estar a perder esta zona não é assim muito animador, a realidade é essa. Principalmente com estas aberturas. Eu não percebo quem é que faz estas aberturas. Eu acho que a Aeronéx tem que mudar a forma como as aberturas se processam. Porque isto é ridículo. Honestamente isto é ridículo. Não sei se isto tem muito volume ou não, mas abriu 0,5%, acima de 0,5% positivo e depois afundou e acabou por ficar basicamente 0,4%, quer dizer, no limite ficou, foi de um ponto ao outro, não é? É uma abertura horrível, mas abriu na Movinhares de 50, isto provavelmente foi a um minuto, não é? Deve ter sido. A abertura de 2 foi. Terça. Abriu ali em cima, com quantas ações? 1.800 ações, ou seja, estamos a falar mais ou menos 6.000, menos 6.000, e depois foi caindo, 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 o volume não foi a sinal especial, a 5 minutos, a 5 minutos confirma, o volume não foi nada especial, basicamente foi sempre o volume foi lá para cima. O que é estranho, normalmente os volumes de abertura, pelo menos nos Estados Unidos, são a abertura e o fecho, são os períodos com maior volume. Enfim, continuamos a olhar, continuamos a dizer, continuamos a fazer mínimos e para já estamos aqui, para já. Não sei que vos diga a não ser, não há aqui nada nesta estrutura, seja a que time frame for, se vocês me terem 15 minutos, vocês olham, não há aqui nada que vos diga isto está bullish, uma hora, nada disto está bullish, nós tirámos este outlayer e olhámos para este, dizemos, ok, continuamos a rejeitar esta zona e não saímos daqui, portanto, para já, nós, não está com estrutura nenhuma interessante. CTTs, praticamente a mesma história, já estamos aqui, Jerónimo Martins, inside bar, não acrescenta nada àquilo que dissemos ontem, esta acabou, perdeu esta zona, seja fez o mesmo que a nós, não é a nós, é os CTTs, qual foi aquela que furou? Eu devo ter puxado isto para baixo. Acho que sim. Não, não está, perdeu a zona da liquidez, a partida vem para aqui, olhar para a Bully e depois pensar em posicionar-se até lá, eu sinceramente acho que o sentido continua a ser de queda e, quer dizer, se vocês me terem aqui assim esta linha, vem, não há aqui nada, fizemos assim da melhor, não há aqui nada que nos dê qualquer tipo de ânimo. A Altri, a Altri é, eu creio que as papeleiras são aquelas que continuam a fazer o seu trajeto de subida e, mas de forma disfarçada, nós quase nem notamos, não é? A Navigator vai subindo aos poucos, anda aqui uma eternidade, não sobe muito, mas vai indo, a Altri continua a lateralizar, ela continua a subir, mas não sobe assim tanto. Em termos de estrutura, continuamos aqui assim extremamente presos, sem volume nenhum, vamos ver o que é que é isso aí, não se esqueçam, o facto do volume ser inexistente em agosto, ou ser muito baixo em agosto, não quer dizer que elas não subam bastante, não é? O exemplo foi a nós, mas para já estamos a fazer em sidebar, estamos aqui presos, quem quer ficar bullish, começa a olhar aqui para cima, não olha para esta zona, porque esta zona é daquelas zonas chatas e a Navigator é praticamente a mesma coisa, estamos mais bullish na Navigator, continuamos a fazer um canal ascendente, mas não se esqueçam, canais ascendentes, por norma, rompem para baixo. Mota em gila, ontem fez um breakout, hoje veio testar o suporte, por isso, para já, em termos de movimento, acho que a moto em gila é daquelas que está mais interessante, como é óbvio, em termos de amplitude, não está, quer dizer, perdemos a Moving Average a uma hora, mas eu acho que ela nem responde assim tanto nestas alturas à Moving Average, ela responde mais aos pivôs, não é? E para já estamos a fazer mínimos mais elevados e em termos de risco recompensa, se vocês forem ver, temos aqui 1% para 1,58, se vocês querem entrar nesta confusão, provavelmente não, porque a resistência até está aqui nos 2,46, portanto, esperar que ela venha aqui para cima, deixamos 3% em cima da mesa, mas ficamos mais descansados, digamos assim. Para aqueles que não quiserem ficar mais descansados e acreditarem na cotada, como é óbvio, esta zona é uma zona interessantíssima para fazer entradas, máximo, máximo mais baixo, máximo mais baixo, para já, e estamos com uma sequência de mínimos, ou seja, estamos a fazer aquele triângulo, eu até posso colocá-lo aqui, onde é que está? É aqui, não é? Não, aqui. Estamos aqui a fazer aquele triângulo meio possunhante, como eu costumo chamar, vamos ver o que é que isto vai sair daqui. Honestamente, ninguém sabe se ela vai romper para cima ou para baixo, simplesmente estamos atentos à estrutura que poderá formar. Quanto aos Estados Unidos, a NVIDIA tem estado a aguentar é um fardo, tem estado a aguentar, é onde está Beres, a Percé, fez um retracement, perdeu esta zona, voltou rapidamente cá para cima. Mas eu olho para a AMD e digo assim, a AMD está aqui presa, enquanto a AMD não sair daqui, nós não podemos estar a dizer que está um bullish, ou seja, olhem para a minha encrónia, ontem fez uma subida espetacular, hoje fez gap down, foi a primeira a vir cá para baixo e, pelo justo, não quer sair daqui para baixo. Portanto, sinceramente, estamos sem sentido, mesmo nas semicondutores, estamos sem sentido. Vocês olham para a meta e dizem, ok, subimos, estamos no ponto de interesse. O que é que ela fez no ponto de interesse? Rejeitou o moving average. Portanto, não podemos dizer que está bullish, mas está em modo retracement. A visão geral, ela continua bullish, os mínimos continuam a ser mais elevados. temos que ter paciência e aguardar. Sophie, Upstart, a Sophie está a fazer aqui já três velos, ou seja, este ponto é extremamente interessante. Para quem está fora, como é óbvio, a Farm, praticamente a mesma coisa, e a Upstart, praticamente a mesma coisa. Elas estão todas a fazer pausas das quedas, mas nós não temos garantia que as quedas terminaram. Vamos esperar, para ver o que acontece. Se vocês olharem para a Upstart, esta é a zona de interesse, por causa deste máximo, a zona de interesse seguinte está nos 29, e é sempre uma possibilidade de ela ir, ou seja, perder mais 12 ou 13%. Quanto o Escape continua em queda, Lucid continua errática, Rivian completamente errática, Tesla completamente errática. Elas só têm um sentido, que é o sentido queda. E olhando para a Tesla, eu volto-vos a dizer, a Tesla, na minha ótica, é aquilo que eu acredito. Enquanto eu não começar a ver uma estrutura que contrarie esta indicação, a Tesla é para vir para esta zona. Ok? Temos esta zona dos 200, 220, mais coisa, menos coisa. Para já, é este o trajeto que ela está a fazer. Tem saído notícias, vão sair sempre notícias. Eu continuo a dizer, a Tesla, já não sei quem é que partilhou uma visão, creio que foi na visão mensal, não é? Ou era semanal. Estava a comparar 2000 e... Ah, foi na minha que eu vi. Estava a comparar 2016 com agora, 2020, algo assim. Mas a minha questão, talvez foi a visão semanal que eu vi. Ah, já não sei qual foi a visão. Mas vamos olhar para aqui. Vamos ver esta subida, que foi uma subida interessante. Sempre acompanhar a Moving Average. Nunca perdemos a Moving Average e a esperança era que estivéssemos a mimetizar este movimento. Neste momento estamos a perder Moving Average. Ou seja, as coisas não estão assim tão bonitas. Isto para vos dizer o quê? Para vos dizer existe a forte possibilidade, vamos aqui para baixo. Esta era a zona para ficar bullish, para já não está... O movimento de hoje ou desta semana não está a ficar bullish, pelo contrário. Mas a realidade é esta. Quando ela mexer, ela vai fazer bons movimentos. Esses bons movimentos, agora, temos uma boa tese de entrada, não é? Temos aqui um pivô, temos aqui outro pivô, temos uma resistência, ou seja, temos aqui um ponto de interesse nos 244, mais coisa menos coisa. Até lá, vale a pena. Mesmo que ela venha aqui aos 200, acho que é um ponto de interesse. Como é óbvio, quando ela chegar aqui, vamos todos olhar aqui para baixo. Mas a realidade é, a Tesla, tal qual como todas as cotadas, elas quando sobem 100%, 120%, elas fazem um retracement. Se vocês olharem para o Golden Pocket, está nos 200, à partida seria esse o movimento. Eu preferia que ela ficasse por aqui, confesso, seria extremamente bullish, mas neste momento não há aqui nada. Há trades, há trades. Todos os dias existem trades. Neste caso não há aqui nada que esteja bullish. Roblox está completamente paradinho, ou seja, está a ficar aqui um ponto de interesse, mas a técnica que nós vamos usar é exatamente a mesma que temos usado sempre. E essa técnica é o quê? É esperar que rompa a moving average e esperar que ao romper a moving average ela teste como suporte. Começar a ver a Bolliger Band a empinarem para cima. Os dois canais da Bolliger Band quando começarem a empinar para cima serão pontos de interesse muito, muito importantes. Neste momento estamos aqui presos. Ou seja, estes 30 dólares, como vocês podem ver, foi resistência, serviu como suporte, foi resistência, está a servir como suporte. Portanto, é um ponto de interesse bastante interessante. Enquanto não começámos a romper isto, não começámos a romper a moving average de 50, há uma trade e esta trade é, ela vira até a moving average de 50 e depois vocês vendem diretamente porque a partir dela volta mais abaixo. Quem não quer estar a fazer isto, tem que acordar. Olhando para outras, sei lá, C3 AI que hoje chegou a estar a subir ligeiramente, veio até a moving average de 50, está aqui presa também. Vocês estão a ver que muitas estão a fazer assim velas de paragem e eu volto-vos a dizer, estas velas de paragem são as mais interessantes. Mas não define de sobremaneira que vamos inverter e subir. Eu hoje fiz uma entrada nesta, na Palantir 15,72, salvo erro, algo assim. É maior ou menos, ela estava a subir e eu comecei, ok, 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 entrei. A questão é, eu meti um stop, vendi metade a perder, como é óbvio, foi 2%, mais coisa menos coisa, foi nesta vela, foi logo na primeira hora. Ou seja, mal eu entrei, porque ela tinha rompido esta zona e eu, bora. Mal eu entrei, acabei por sair, foi 15,40. Não sei que raio de pivô é que eu vi, que a uma hora não estou a ver pivô nenhum. Estou a ver, é uma zona de suporte. Mas enfim, a questão é, e depois resultou, não é? A questão é, saí, ok, deixei metade, vou deixar a restante metade a tentar perceber o que é que ela vai fazer para já. Uma hora vocês podem ver que ela está a tentar ir para cima, tentar fazer aqui um bom movimento. O dinheiro que eu tirei desta e mais alguns pós, eu meti nesta. A questão é mesmo esta. Meti, estou nada arrependido, não está a compensar, como é óbvio, não se esqueçam, eu perdi 2% na outra e neste momento estaria com mais 20 cêntimos por ação. Neste momento nesta estou com 1% de ganho, são sensivelmente, é 1%, menos que isso. A ideia basicamente foi, ok, temos este movimento, vamos fazer um retracement e depois vamos para cima, para já estar a correr bem, vamos ver o que acontece. Ela tem aqui um ponto de interesse, 11,95, e depois olhamos para a moving average, porque até agora ela tem passado a moving average. Portanto, não há aqui nada nesta estrutura que esteja bullish. Isto basicamente foi uma trade, e é uma trade. Como é óbvio, a melhor entrada seria, vou tirar isto daqui, que já não está aqui a ajudar nada, seria aqui. Nesta zona dos 11,67, eu comecei a olhar, só que o problema foi quando ela veio aqui abaixo e depois começou a subir e eu comecei a correr atrás, não é? Por isso a entrada nos 11,72. Mas a questão é, vamos ver o que acontece. Honestamente, ela está, é uma queda profunda demais e ela vai ter dias positivos. Se esse dia positivo der 5%, eu fico feliz. Se não der nada, como aconteceu, por exemplo, com a Envax, em que basicamente entrei nos 7,40, salvo eu recei nos 7,40 e os trocos, eu não ganhei nada. Se formos honestos, 500 ações são 3 mil e poucos dólares, eu não ganhei nada. Pagou as contas e nada mais. Mas para já também está a fazer aqui paragem e não há um sentido. Honestamente, não há um sentido. Não há uma única. Coin hoje estava a reagir bem. Se nós olhamos aqui, Moving Average uma hora, a primeira hora dela foi interessante, enquanto ela andou aqui em cima e depois começou a perder e está a aceitar novamente ficar abaixo da Moving Average. Enquanto isto não empina para cima, esqueçam. Tanto que vocês veem, praticamente nada positivo, não é? Já agora, Lialto fez um bom movimento para já. Lialto e Xpeng são aquelas que estão a ter uma performance melhor do que a NIO e foi esse o grande motivo de eu ter entrado na NIO, não é? Porque esta está aqui 6%. Eu pensei que ela recuperasse como fez ontem, não é? Vocês olham para este martelo e olham para esta vela e dizem assim, esta da abertura até aqui subiu 3,86. Esta da abertura até aqui caiu 3 e depois acabou por subir 1,5. E eu estava à espera, aquela abertura para cima e eu apanhava isto tudo. Podemos sempre sonhar. Mas para já ela está a fazer um movimento bastante calmo. Plug Power, está a centrar-se aqui, ou seja, não há nada bullish, não há nada bearish. Esta estava extremamente bullish, eu não entendia porquê. Estava a fazer um underperformance a todas as outras e hoje decidiu voltar cá para baixo. Já agora é no face, praticamente a mesma história, não é? Continuamos aqui presos e eu volto-vos a dizer, se vocês olharem para esta cotada, Enphase, Palantir, de certa forma, vocês veem, 14,95, 14,99, 15, 15,90. Nós estamos a começar a lateralizar, nós estamos a começar a fazer estas estruturas aqui. Neste caso rompeu para cima, pode falhar e rompeu para baixo, ok? Mas é o ponto que vocês devem acompanhar para se começar a posicionar. Por fim, e para terminar, vista rápida pela Google, Inside Bar, Apple, Inside Bar, ou seja, estrutura interessante também, Microsoft, a mesma coisa, abaixo da resistência, Amazon, que tem estado mais bullish, está a lateralizar completamente. E agora vamos ver aqui as Babas. A Baba também está a fazer bounce na zona onde tinha que fazer. Perdeu esta zona, veio até a Bollinger Band e está a fazer bounce. Vai apresentar resultados amanhã ou hoje após o fecho, Pinduodua vai ser afetada por esses resultados. Por isso vamos ver o que acontece com os resultados da GED. Eu creio que a Tencent apresentou resultados, não foi? Tencent Holdings. Ah, onde está nos Estados Unidos? Está, mas é over the counter. Até aqui esta, TME. Vejam a abertura, vejam a subida, não é? Ela está a subir face ao dia anterior 6%, mas face à abertura já são 15%. Portanto, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que é que isto vai traduzir. Eu não sei se os resultados foram muito bons, muito péssimos, o que é que ele levou a recuperar. Aqui o que eu sei é que, é, os resultados é uma lotaria completa. E depois temos a banca que perdeu a zona, aquela zona de distribuição e veio cá para baixo. Ou seja, por isso é que eu tenho que chamar a atenção. Zona de interesse, entramos acima, saímos em baixo. Porquê? Ou entram os bears em baixo. Porquê? Porque esta zona não nos diz nada. E foi o que aconteceu aqui no caso do Bank of America e do Wells Fargo. Perdeu as zonas e veio diretamente ao suporte. Portanto, Occidental tem zona de suporte, tem zona de suporte e a Petrobras começou com um gap up e está na zona de suporte. Portanto, acompanhem o mercado, vejam o fecho, acho que é importantíssimo acompanhar o fecho. E mais interessante do que isso é, este mês normalmente, é um mês. No psi é um mês positivo. Não é o que está a acontecer. Estamos a fazer negativo. Não quer dizer que ele não vai terminar positivo. O ano passado, em agosto, está aqui até acabou por ser negativo. Isto não foi o ano passado, foi em 2022, foi o ano passado. Agosto de 2028 foi bastante positivo. Aqui foi negativo. Aqui foi negativo. Eu tinha a ideia que era positivo, por norma. Aqui foi negativo. Ou seja, tenham isto em conta. Vejam onde é que nós estamos, não é? Mesmo se colocarmos aqui na visão mensal, nós fizemos um bom suporte na moving ever simple. Isto é bullish. Estamos a tentar voltar para cima. Isto é bullish. Agora, não vale a pena nós pensarmos que vamos manter uma tendência de subida enquanto o preço não demonstrar que estamos a fazer suporte. A visão mensal diz-nos que estamos a fazer suporte, mas o mês ainda nem sequer vai a meio. E o Sander Impulso, como é que está? Está a fazer um engulfing ao mês anterior. Acho que aqui usa a mesma coisa. Ou seja, para já estamos a desenvolver este retracement. Vamos ver para onde é que ele nos leva. Pelo que amanhã, eu não sei se farei vídeo, se fizer alguma coisa rápida, talvez depois das minutas. Apesar que é muito errático, não é? Sem as minutas, vamos supor que temos um movimento bullish e depois no dia a seguir acaba por inverter esse movimento e vice-versa. Mas estamos todos em mostra de férias. Não temos aqui claramente set-ups em que nós possamos dizer. Temos um head and shoulders, vai começar a fazer breakout, olhem para o volume. Porque nós estamos em agosto e em agosto por norma cai. Eu tinha a ideia que o PSI subia? Aparentemente não. Talvez eu tenha visto na visão semanal. Não, era a visão mensal. Enfim. Enquanto não houver esse set-up, acho que, quer dizer, é que uma atividade do nosso Discord está a desaparecer aos poucos. De resto, boas férias a todos e até amanhã ou até quinta-feira.